Essa semana, além de ser a semana dedicada ao Dia Nacional do Livro Infantil, também é a nossa semana de avaliações. Então nós teremos aula normal e também as nossas avaliações, que serão de língua portuguesa, de história e geografia. E nas outras disciplinas nós iremos fazer atividades em ensino religioso, na educação física e na arte. Então espero que assim a gente consiga ter um bom desempenho nas nossas atividades, nas provinhas também e que seja uma semana maravilhosa para todos nós.